Essa daqui eu aprendi na pele também, olha só, leve agasalho, mesmo que a temperatura do dia seja superior a 40 graus. Por quê? E é justamente em cidades muito quentes que você não vai nem imaginar que precise levar um agasalho. Sabe por quê? Porque na cidade muito quente, se a prova é realizada numa faculdade, por exemplo, com muito boas instalações, o pessoal liga o ar-condicionado, tá? O ar-condicionado tá ligado no domingo, você não sabe onde desligar esse bendito desse ar-condicionado, você não sabe como abaixar, o pessoal, os fiscais da prova não sabem como controlar o ar-condicionado, que é numa central do prédio inteiro, e eu já vi situações em que a menina foi fazer a prova de apenas uma blusinha bem leve, uma sainha curta, chinelinho, tá? E justificado, ela foi vestida da forma mais apropriada, porque tava um calor dos infernos. O que aconteceu? Cara, a sala parecia um frigorífico instalado no Polo Norte, e ninguém sabia onde abaixar a temperatura, abaixar não, né? Aumentar a temperatura. Ninguém sabia como aquecer a sala. Lá fora devia estar uns 40 graus Celsius e a sala congelada, todo mundo reclamando, e as mulheres reclamam mais do ar-condicionado do que os homens. E foi uma confusão. O resultado é muito ruim, seja pra quem tá passando frio, né? Seja pra quem não tá passando frio, mas tem que ficar ouvindo a reclamação das pessoas. E os fiscais da comissão não tinham o que fazer, não tinham a mínima noção de onde mudar a temperatura do ar-condicionado. Mesmo porque também era um ar-condicionado central, se você mexesse no termostato central, você ia mudar a temperatura de todas as salas. Então vá preparado. Vá preparado, leve agasalho, mesmo que a temperatura do dia da prova esteja uma temperatura elevada, pra que você não corra o risco de morrer congelado, sei lá, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, em Porto Velho, tá? Porque isso acontece. Obrigado.